Oi gente, hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui do Bloxfruits Hoje eu vou estar começando pra ver o meu sorte, né? O carinha já começou falando inglês, mano, né? Mas, bora tá virando essa fruta Eu não tô sozinho, tô com o meu amigo Ele pene Ele me dá aquele fruta É Agora eu vou comprar a minha fruta pra ver qual vai vir E veio uma fumaça Não foi tão ruim, mas eu tô em outra tripulação Eu já cheguei aqui Ah, tá Olha a foto dela Quer alguém aqui? Quer uma... Deixa eu soltar já Vou soltar aqui pra quem não querer pegar, né? Quem não quer ir de novo? Deixa eu soltar Aqui O que você tá fazendo? Eu comi fruta da mão Você lembra do último vídeo? Aham, eu comia É E olha pra minha tripulação É A foto é isso Soca o onde cria É Eu sou cal Morri O que a gente faz agora aqui? Não sei Girei Girei uma fruta pra ver Eu não tenho direito no Acre Que? Tem um cara aí que tá aparecendo com o meu steak Talvez eu tô com um Acre a gente tá ativando o meu raio meu Deus, o que você tá fazendo? meu Deus, meu Deus meu Deus, meu Deus e o anel? o que? eu também sou de uma tripulação tá vendo? ai, o céu por favor, fruta pera olha o meu amigo tá jogando o meu amigo tá jogando tá olha pra mim sim mano, o meu amigo tá jogando ainda não é, com a camisa aqui qual? esse aqui com cabelo azul olha pra mim pera deixa eu pegar aqui pra ele deixa eu ver como tá essa skin fazer você ele é chamado Victor Victor deixa eu falar pra ele que ele não sabe eu tô gravando eu tô gravando eu tô gravando é, sou sou é, deixa eu dizer meu nome verdadeiro que não pode estar aqui tá deixa eu ver deixa eu ver o que? essa não né mano agora sim mano gente agora também né tá bom o que? ele também sabe é nossa mano agora sim tá ele não conhece meu amigo como você sabe? é é é nada mesmo tá é é muito bom ficar aqui ajudando o Blocks Feito então deixa o like se inscreva até o próximo e bora lá a gente vai ter muito mais vídeos a gente vai ter muito mais vídeos assim que não tá né a gente vai entrar lá a gente vai entrar lá bom ó cadê você? gira uma fruta nossa vou ter que dizer já girei já girei mano ele é se eu gira uma fruta já girei agora 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 me 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 eu Vou te dizer, agora eu ingirei uma fumaça, não, última coisa, não, não, não vale, ó, eu vou comprar o chapéu do Mihawk mesmo, dessa vez vai dar, 300, 300, é, não, foram os status da minha fórmula dramaticamente, são osToえば? É, não, não, a espada, não é, espada, nossa, O que é o meu tirador? Vem aqui, só de... Tem uma coisa bugada na sua roupa ali. Bate em mim, bate em mim. Cadê? Morreu? Ah, você tá lá em cima. Bate em mim agora. Bate, bate. É... Espera. Bora fazer um PVP? A travessa não teve sorte. Bora lá? Ahn... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Você me jogou muito pra longe. Não, foi eu que fui. Cadê você? Ai! Agora eu vou usar uma... Eu não tô em nenhum lugar, tá? Eu tô com muita pouca vida, mano. Eu fugi. Tô com medo de morrer. Eu tive mais mil vezes a minha... Aqui. Ai! Ai! Que ruim! Eu não gosto do ruído amor. Eu vou bater. Agora vai ter uma vingança. Eu vou doer. E aí o combate com você já chega de de lado logo ali toma aquela isso já tá fugindo eu disse que ia usar até aqui eu vou ter que se batendo toda hora na água não, não vai, não vai bora pra outra aí outra? outra? no colisão? pode ser né cadê ele? o 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 Victor o Victor o Victor o Victor o 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